Então, irmão Everton e Rony, estamos aqui indo para a praia, para estar o Natal, a terra, está um horror, olha só. Viu? Super chovendo, com neblina, um horror, irmão Everton está tenso, aqui no Rony. Boa noite, aí a gente vamos louvar o hino, para o irmão, em homenagem ao irmão Everton, que a gente lembra na viagem. Parabéns, papai, foi o melhor presente que você falou, Maria Clínica, então vamos. Parabéns, papai, foi o melhor presente que você falou, Maria Clínica, então vamos. Parabéns, papai, foi o melhor presente que você falou, Maria Clínica, então vamos. Parabéns, papai, foi o melhor presente que você falou, Maria Clínica, então vamos. Parabéns, papai, foi o melhor presente que você falou, Maria Clínica, então vamos. Parabéns, papai, foi o melhor presente que você falou, Maria Clínica, então vamos. Fico lá cantando pra não fazê-los também Mas eu não tô nem ligando Pois fico lá cantando pra não fazê-los também Agora já mudaram o meu nome Me chamam de quem se chamam Mas eu nunca alivia esperando aquele dia de ir embora pra ti Mas eu só gostaria de ir esperando aquele dia de ir embora Mas eu nunca alivia esperando aquele dia de ir embora Se a mente para o resulito tudo eu aguento Mas de Jesus não deixo não Pode me chamar de casado de chorão Se a mente para o resulito tudo eu aguento Mas de Jesus não deixo não Mas de Jesus não deixo não Oplamada!